Música Pronta avó Tá pronta Pronto A senhora dá pra esse personagem aqui Um avatar O que? É um avatar Tá bom É um avatar É um avatar Essa daqui Você é uma ninja Ela o que? Uma ninja Por que? Ela parece uma ninja Não tem cara de princesa não Tem cara de ninja Tá bom E essa menina aqui Essa é uma executiva É uma executiva E o nome? A senhora dá o nome pra ela Angela Angela Olha Essa aqui É menina ou menina? Uma menina É um menino É? É Dá um nome Roberto Agora a senhora tem que adivinhar O que que é? Se é menino ou menina Tá? Esse aqui Menino É menino Menino? É Ah, minha irmã Tá me trolando Dá um nome É? Dá um nome Juliette Mas é um menino Ai, minha irmã Ai, minha irmã Dá um nome aqui Gustavo Gustavo Tá bom Tchau 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 Tchau